Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no site de Santander e para falar da conta MEI da conta de empresa de Santander que mudou bastante cartão mudou ficou moderno sem mais informação nenhuma na frente com nomezinho meio design inovador chegou um novo cartão MEI peça agora aí conta corrente MEI aí com ele é a conta PJ a sua empresa dobra as chances de zerar a anuidade do cartão de crédito porque tem cartão de crédito tá aí ofertas especiais conta PJ com três meses grátis no pacote de serviços e cinco dias sem juros no limite da conta conta aproveite este e outros benefícios com copiloto ferramenta de controle do estoque de vendas e emissão de nota fiscal e muito mais a conta MEI daqui é muito boa muito completa cartão MEI que é o novo cartão com ele você tem o dobro de possibilidade de zerar anuidade é só escolher como gastar cem reais em compras e por fatura ou cadastrar e manter o CNPJ como chave pix do Santander você já não paga anuidade do cartão isso muito bom aí aqui vem solução de crédito capital de giro eu vou solução para ajudar a estruturação e crescimento do seu negócio para começar a pagar em até 60 dias e parcelar em até 36 vezes jetnet eu vou falar essa parte aqui que é boa máquina do Santander mas eu não tenho interesse programa avança dicas de gestão e muito mais cadastre-se gratuitamente tem acesso a cursos online podcasts notícias artigos sobre empreendedorismo dicas de gestão para o seu negócio e outros benefícios emissão de boleto é fácil e rápido de contratar emitir boletos com toda a segurança de forma 100% eletrônica com a cobrança Santander depois é só realizar a gestão e recebimento de forma simples e online pronto essas são algumas partes da conta abertura da conta 100% online né sem burocracia exclusivo para empresas MEI MEI e ERLI com um sócio de demais empresas pode procurar a agência mais próxima o que é necessário veja como é fácil informe seus dados dados pessoais informe os dados da sua empresa tire sua selfie personalize sua conta e confira o INV pronto essas são as partes que é necessário solução digital e serviços completos para o apoio a seu negócio link jetpay suas vendas com as redes sociais e com o link aqui app superjet receba as suas vendas caso você queira contratar a máquina em dois dias com o piloto controle de estoque vendas e muito mais caso você necessite disso loja digital jetnet sem mensalidade e sem limites de acesso bem legal né então a conta agora está muito bacana também e o detalhe cartão novo conta nova tudo é remodelado repaginado muito bonito e para abrir é só você vem aqui ó abrir e dá início na abertura bem fácil muito mais fácil do que era não antes né de você quando o Santa Déjà oferecia as contas antes era muito mais difícil você abrir a conta os documentos são bem fáceis né todo mundo tem porque quem tem um aqui ó já tem esses documentos e não tem erro você vai fazendo e depois lá no finalzinho ele ele bota as opções de bancos né ele pega pelo gprs pergunta qual o banco mais próximo de você aí você escolhe o banco mais próximo de você e aceita é isso aí eu tenho parceria com pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank que o vídeo é informativo tá é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua conta para ser feliz moderninha de máquina com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional do 4g moderninha x também eu também tenho parceria com ac6 pay com a tom essas máquinas são com mercado pago com inteligência com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional do 4g obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil obrigado a todos que se inscrevam no meu perfil tamo junto vamos em frente se inscreve aí no canal dá o likezinho o cartão ficou realmente muito bonito cartão de empresa antes eu não gostava do cartão de empresa de Santander eu achava feio mas o cartão agora está moderno com NFC a conta está toda remodelada cheia de novidades o Santander é muito bom é um banco que eu gosto realmente demais dos bancos físicos tchau tchau um grande abraço